CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Oito minutos, é hora da gente ir pra coluna correndo juntos com Israel, que já está aqui na bancada, que já está aqui ao vivo, pra fazer a sua coluna de hoje. Bom dia, Israel. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN, e hoje o tema do Correndo Juntos é a saúde e a vida da mulher, e eu recebo a Regina Santos aqui, minha convidada, pra falar um pouco de esporte, e a mulher, cada vez mais, estando integrada aí neste mundo esportivo que é a corrida. Bom dia, Regina. Bom dia, estou aqui a convite do Israel, né, pra falar sobre a saúde da mulher, até porque também estou uma treinadora de corrida, né, e lido diariamente com pessoas que vão até mim com esse propósito, né. Regina, é, as mulheres quando te procuram pra fazer esse treinamento, esse condicionamento, qual que é o que que elas reclamam, o que que elas falam, ó, eu quero fazer por causa disso. A grande maioria das mulheres que procuram a gente na assessoria, é, a causa principal é a perda de peso, né, reclamam que estão com um certo nível de obesidade, né. A gente tem lá pessoas que perderam peso com atividade física, com a corrida, né, e também pra ter mais qualidade de vida. Como todos sabem, a mulher é uma pessoa que tem mil e uma funções dentro de casa e acabam não achando um tempo pra elas mesmas. E a corrida, além de ser uma das atividades mais completas, ela é feita ao ar livre, há uma sociabilização com outras mulheres, acabam criando grupos de amigas, aí saem pra um café, conversas, então uma coisa vai aliando a outra. Isso é bacana, né, porque você me dizia de senhoras, né, qual que é a faixa etária, antes da gente entrar nesse tema, qual que é a faixa etária das mulheres que estão te procurando pra fazer esse treinamento? Nós temos lá desde adolescente até senhoras com mais idade, terceira idade, no caso nós temos uma senhora que tá na média dos 70 anos. Que legal. E aí ela procura você pra fazer esse condicionamento físico, pra treinar e acaba criando ali um ciclo social, quer dizer, acaba socializando, quer dizer, muda, o esporte realmente muda a vida dessa pessoa. Sim, é visível a mudança nessas mulheres que a gente vem convivendo ao longo de todo um tempo, né, que é um processo que se inicia desde a fase da caminhada, que ela começa a caminhar, ela vai passar por um processo de evolução, vai fazer um trotinho, depois vai tá fazendo uma corrida e depois vai até fazendo uma corrida mais longa, né. Então, ela tem uma iniciação, tem uma intermediação e uma fase mais avançada. Durante todo esse processo, há um convívio ali com vários tipos de mulheres que já correm, correm pequenas distâncias entre 5 e 10 km, fazem São Silvestre, entre 15 km, aí faz uma meia-maratona, 21 km, até uma maratona, né. Isso é legal pra caramba, quer dizer, foi lá apenas pra ter um condicionamento físico e acaba se tornando realmente uma atleta amadora, né. Sim, aí você vê naquele convívio diário ali com outras mulheres que elas vão tendo uma sociabilização, conversando e vão criando grupos pra viagem pra fora, né. Tem gente que faz Porto Alegre, Rio, São Paulo, são várias corridas, então vai se criando uma família, né, na verdade. Bom, o lado emocional, então, fica bastante aguçado, a pessoa realmente se sociabiliza. Mas e a parte física, Regina? O que que o esporte realmente traz de benefícios para as mulheres? Não só na questão de perda de peso, que isso é, claro, fica nítido, mas assim, o que mais o esporte pode proporcionar a esta mulher? Então, a corrida em si, ela é uma atividade praticamente que ela é completa, né. Então, você nota que as pessoas que procuram a gente, principalmente mulheres, quando você pratica atividade física, há uma liberação de hormônio no cérebro que chama endorfina, né. Aquela sensação de prazer, de alegria, de cumprir uma prova, de tá conseguindo cumprir aquela meta. Então, você vê que ela se torna mais feliz até, né. De repente, você nota que uma pessoa chegou lá com um tênis X. Daqui a pouco ela tá com um tênis Y, tá com um cabelo mais bonito, um boné mais bonito, uma saia, então... A pele mais brilhante. A pele mais brilhante, o corpo começa a tomar uma forma, porque a atividade física, a corrida em si, ela trabalha em grande parte os membros inferiores, que as pernas, né. Ela dá uma tonificação na panturrilha. Então, ela começa a perceber o glúteo também. Então, são grandes grupos que são utilizados durante a corrida, que vão estar sendo trabalhados, vão estar sendo desenvolvidos, né. Então... E sem falar também que a mulher indo fazer o esporte acaba levando o marido, aí que a pouco tá o filho, quando vai ver, tá toda a família já reunida ali na assessoria. Sim, essa parte é bem interessante, que já tive várias situações no grupo da nossa assessoria, em que a mulher começa a correr, daqui a pouco chega o marido, com aquela carinha meio amarrada, né. Daqui a pouco ele tá fazendo uma caminhada, daqui a pouco tá correndo com a esposa. Então, acaba também sendo uma relação melhor entre o casal, porque os dois começam a fazer atividade junta, né. Já me peguei várias vezes pessoas, nossa, vou correr uma vez na vida, nunca mais vou correr. Daqui a pouco a pessoa tá se inscrevendo pra uma próxima corrida, pra uma outra. Então, o casal, ele começa a ter uma... um tempo pra eles mesmo, né, que é o esporte, que é uma coisa saudável. Então, isso é muito legal, bem bacana. Há pouco nós ouvimos aqui pela CBN uma reportagem da colega Isabela sobre obesidade infantil, que é o mal desse século, né. E o esporte é um remédio tão natural que é eficaz pra esse tipo de problema, não é? Sim, Israel. A gente nota que crianças, hoje em dia, estão sendo muito reféns de celulares, de tablets, de computadores. Eles não têm mais aquela atividade que era tida antigamente, né, que a gente chama. A criança brincava na rua, jogava bat, corria, subia em ar, que é o que é atividade física, movimento, né. Então, deixou de ter esse movimento. A gente nota em... tem alguns amigos em hospitais, em hospitais fisioterapeutas que comentam sobre pressão alta em crianças. Isso é alarmante, é uma coisa que vem crescendo até por conta da... do sedentarismo, né. Agora, Regina, o que que você recomendaria para os pais que estão nos ouvindo? Quantos minutos ou quantas horas por dia? Olha, gente, não precisa muito. Trinta minutinhos de caminhada, começando bem tranquilamente, né. É uma voltinha tranquila, leva o filho, leva o cachorro, vai caminhar um pouquinho. Só da pessoa sair do sofá, sair daquele sedentarismo, ela já vai estar fazendo uma coisa útil para ela mesmo, e até para a família, né. Se você estimula seu filho a ficar no sofá, a ficar com um computador na mão, a ficar com um celular, até... eu tenho uma sobrinha aqui, ela tem dois anos, se deixar, ela fica com o celular o tempo inteiro. Então, eu falo, não. Ela fala, tia, vamos no celular? Eu falo, não, vamos correr. Então, ela já adora correr. Eu chego em casa, ela fala, vamos correr? Então, é uma coisa que tem que ser estimulada na criança. O esporte, hoje em dia, você vê que até na escola já está perdendo a sua essência, as crianças quase não praticam mais esporte. E era tão bom antigamente, quando tinha aqueles jogos escolares, né, aquela rivalidade sadia entre as universidades. Eu lembro que eu participei, inclusive, de um jogo lá na Guanandizão, entre a OCDB e a Uniderp, o ginásio lotado. Quer dizer, aquela competição sadia está se perdendo nas escolas, né? Com certeza. Inclusive, ela ainda tem, ainda temos essas competições de jogos escolares, mas ela já não é tão intensa como era algum tempo atrás. mais. Hoje em dia, já está quase que perdendo isso nas escolas. Então, é legal estar estimulando, estar fazendo a criança criar esse instinto de competitividade nela, de querer melhorar, de querer crescer, de querer sempre poder estar, principalmente na saúde, na qualidade física, né? Tá certo. Regina, obrigado por ter compartilhado com a gente aqui um pouco dessa sabedoria aí, vida longa para a tua assessoria, para os teus alunos que a gente acompanha lá, o seu CIOC de 70 anos, né? Que está correndo pra caramba também. Sim, o seu CIOC está com 75 anos. Pode ir aí. Fez até a maratona. E corre pra caramba. Muito obrigado, tá? Corre muito. Eu que agradeço. Bom, tá aí, Otávio. Você viu que meia horinha brincando com a criança, meia horinha fazendo sua caminhada já faz um bem danado para a saúde. Bora mexer o corpo. Hoje é dia. Hoje é dia. Obrigado, Zóel Espíndola. 10 e 17. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.